O que é Fortnite? Chega mais, que hoje vamos conversar sobre um dos jogos mais populares da atualidade e vamos conferir o porquê esse jogo é tão popular. Fortnite é um dos principais, se não o principal, Battle Royale de todo o planeta. Nele temos diversos modos de jogo, como o modo criativo e salve o mundo. É simplesmente o jogo que, junto de PUBG, ajudou a revolucionar a indústria de games. Mas sem Fortnite, possivelmente, cujo não haveria Apex Legends, Rogue Company, até o próprio PUBG, que acabei de falar, se tornou gratuito para tentar bater de frente com Fortnite e Apex. O jogo conta com skins de diversos personagens que possibilita, por exemplo, a luta de Master Chief contra Kratos, Homem-Aranha contra Superman, ou até mesmo John Wick contra Exterminador do Futuro. E por que Fortnite ainda é tão popular? A resposta é simples. Estar presente nos consoles Playstation, Xbox, Switch, PC e Mobiles, em todas as plataformas disponíveis no mercado, é possível jogar com amigos de qualquer lugar. O crossplay permite que jogadores joguem com amigos no Xbox One e Switch. Além disso, o jogo permite que os pais controle o tempo de jogo, comunicação e privacidade, para deixarem seus filhos mais seguros na hora de jogar. Fortnite também ajuda streamers e seus canais na Twitch ou YouTube a crescer. Afinal, é fácil de jogar com seus seguidores e ainda, caso alguém compre algo de Fortnite usando a sua tag de criador de conteúdo, você recebe uma pequena porcentagem e a pessoa que for comprar não paga nada mais. É uma espécie de afiliação. Se você tem algum jogo que você joga até completar o 100%, e continua jogando porque o jogo é bom demais, e se eu te falar que você pode ser a mente por trás desse jogo? Pois é, o Combo Master da Dunk Code não só inclui aulas para você aprender a criar jogos 2D ou 3D, como qualquer uma das principais games Edness da atualidade, como permite que você aprenda a criar sua própria game Edness, além de métodos infalíveis que você possa colocar seu game no mercado. Afinal, são 22 cursos sem um único pacote, onde você vai aprender a criar seu site, fazer o seu jogo e a viver do seu próprio negócio online. E se você não curtir por algum motivo, é só enviar um e-mail em até 7 dias após a compra e o seu dinheiro será devolvido. Aproveita agora e clica no link que está na descrição. Fortnite continua e vai continuar recebendo novas temporadas, novas skins e novos modos de jogo. Com tudo isso, Fortnite continua popular até o dia de hoje. Agora eu quero saber, você curte Fortnite? Vou deixar o e-mail na descrição para vocês mandarem uma jogada que vocês fizeram no jogo, e eu vou fazer um react aqui no canal. No e-mail, vocês terão que informar a plataforma que vocês jogam, o seu nome, ou PSNID, ou Gamertag, e o estado que vocês moram. E se tiver canal, seja no YouTube ou na Twitch, pode colocar que eu vou adicionar no vídeo de react. Se inscrevam para mais vídeos, se curtiu deixa o like e compartilha com os amigos. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu, falou!